Música É a história do bom momento A gente tem uma história muito bonita Hoje a gente toca no baile, conta a história através da música Música Vou andando pela rua, essa noite eu quero ir mais além Correu notícia no rádio e televisão, a sete vidas quero ter Olha quem voltou me dando beijo novo, quem me chamando de amor A história do Grupo Momentos, pra começar, essa formação aqui, eu tô aqui, continuo no Grupo Momentos Eu fiquei quatro anos fora, voltei, né, em 2014 Esse é o disco, né, o Popular Bolachão Ele é gravado em 91, no início do Grupo Momentos, 17 de janeiro de 1991 Em agosto a gente gravou esse disco Foi o primeiro disco, foi uma vitória emocionante Esse aqui é o segundo, o segundo LP do Grupo Momentos Tudo é amor, tudo é paixão Esse aqui, então foi chiquita pequena Aqui a gente até gravou um Popuri Gaúcho Muitas pessoas pediam onde que nós fomos comprar essas roupas Teve uma passagem, o Ayrton Machado, dos Garotos de Ouro Ele, nós fizemos aniversário de um ano da banda, o Ayrton, lá em Juiz E o Ayrton dos Garotos de Ouro participou, né, aliás, o grupo, os Garotos de Ouro E ele chegou pra nós, o dia que vocês precisaram de um sócio Fale comigo que eu tenho um ônibus, tenho equipamento e tal Nós pegamos esse ônibus, foi uma realização também O Ayrton ficou de sócio mais ou menos um ano Aí gravamos o terceiro LP, intitulado Anjo Mal Lembrando que os primeiros três LPs nós gravamos pela gravadora Manos Produções de 13 Maio A partir do quarto LP e que saiu o primeiro CD, né Que é o Mertsul Baila Baila Nós gravamos pela gravadora CIT Tchau, tchau bambina Tchau, tchau, tchau mi vida Esse aqui nós preparamos um Popuri italiano Quando nós gravamos, daí tem uns locales femininos ali Que as vocalistas da CIT A Cíntia e a Ângela colocaram lá Quem chegava lá, dizia meu Deus do céu, vem ouvir essa música Já quando nós gravamos, já deu um tchan diferente E aqui tem muitas músicas que se consagraram A Mocinha Apaixonado Tem A Procura do Amor Tem Lua do Amor Domingo de Sol Daí foi financiado esse ônibus Aí a banda explodiu Foi lançado então esse disco em 95 Em 95 nós tocavamos a sexta-feira em média de 500 reais por ali Nós tocavamos em média de 500 reais a sexta Mil reais o sábado Eu dava aquela média, um pouquinho mais, um pouquinho menos E 500 o domingo Quando lançamos isso aqui, nós passamos a arrecadar a 10 mil mais ou menos no final de semana Foi uma loucura Nós ia tocar em um lugarzinho que eu olhava, assim, um salãozinho abandonado Nós conversávamos um com o outro, assim, mas será que vai dar baile aqui? Cara, era fila, 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 meu Deus E nós, assim, é bom de baile esse lugar, assim Nós fomos muitos anos, assim, colhemos muitos frutos O primeiro que saiu em CD É o primeiro CD do Grupo Momentos Esse CD, assim, era vendido a 40 reais E hoje o valor que é um CD LP, CD e cassete Aí, depois lançamos esse aqui, ó Esse também Esse até não saiu em LP E daí foi a onda da fita e CD Então, por opção, se nós quisesse o LP eles faziam Mas ficou inviável pra nós, só CD e cassete Como a gente lançou lá Mercosul Baila Baila Esse aqui tem o Baila Baila 2 Cantado em brasileiro e em espanhol E tem a música Amigos aqui também, que rodou muito E a gente busca, a música, sempre procurou fazer aqui Fala de Amor Esse CD aqui, ó Gravado em 97 A Festa do Músico, que aconteceu muitos anos Em Tucundú, Cidade dos Atuais Correu notícia no rádio e televisão E uma festa em Tucundú, uma grande integração Festa no músico, com grande animação Corpo e alma, san marino e o terceiro a dimensão E também tem a música A Culpa É uma música que hoje é uma música que a gente é obrigado a tocar no bairro, né? Depois nós lançamos o sétimo CD Então esse aqui, onde entrou, acrescentou o músico, que é o Neko E de caro já, a música Jéssica Hoje é baile, hoje tem Hoje é festa, alegria, meu bem E também é Tô Legal Rima, 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 a gente gravou aqui também Que nós chegávamos nos lugares assim, de ônibus O pessoal nos postos de gasolina Rima, 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 foi com tua prima Rima, 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 foi com tua irmã Rima, 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 essa não rimou Rima, 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 mas ela gostou Um sucesso em cima da outra Esse aqui é o volume 8 A Mulherada, uma música que rodou A Mulherada tá aí, a rapaziada também Tá todo mundo se enroscando sem parar A Loira e a Morena, essa a gente toca no baile hoje Traga uma cerveja pra desambafar Amigo, nem te conto quanto já sofri O garçom sorrindo me falou agora A Loira e a Morena estão por ali No volume 9, A Doce Magia Quando acordei eu chorei Chorei de saudade Tá no volume 9 Também é uma das histórias do Grupo Momento O volume 10 Eu comecei de arranjar as músicas Aprendi muito com o Neko O Neko é um grande arranjador Um grande produtor Neko Martins Compadre Neko E assim nasceu o meu estúdio também Tive a felicidade de produzir a música Langeviz A letra do Valdecir E essa Langeviz não foi aprovada pela turma Cara, eu gostava dessa música Daí eu tinha outra arranjo Daí eu pensei Eu vou trocar de arranjo Gravamos e todo mundo gostou Foi a primeira Primeira do CD E aí também A Judia de Mim Composição do Chico Martins Também essa ali bateu e valeu Então foi as músicas Que até hoje a gente toca no bairro E o pessoal canta Aí veio o Alma Gêmeas Somos almas gêmeas Em buscar de um porto seguro Você é a letra da canção Que eu tanto procuro Deve um em cima da outra Eu, como eu sou das antigas Eu curti muito o grupo dominó e polegar E o Valdecir tinha aquele jeito Moleque em cima do palco Mais extrovertido e tal Cara, aquela música Ela não gosta de mim Eu levo jeito no esporte Cara, essa música é a cara do Valdecir Aí eu dei a ideia E o pessoal aprovou Vamos fazer um arranjo Transformamos ela em marchinha E botamos ela A música de trabalho de frente Aí deu uma inovada Assim no estilo E eu com aqueles timbres de teclado Sabe? Aí eu fui buscando Aqueles timbres diferenciados Porque eu sempre tenho isso na cabeça O diferente faz a diferença Tava meio pronto o CD O Valdecir veio Compadre, eu tenho um batidão Pra gente gravar Opa, vamos gravar um batidão Aí canta ela pra nós Vamos ver como é que é E ele veio ali aqueles Somos almas gêmeas Em buscar de um porto seguro Cara, essa música A letra é bonita Só que ela fica muito Pauseada Ela tem que cantar mais junto Pra dar mais pegada E o cara tem uma marchinha Contou muito essa música Almas gêmeas Somos almas gêmeas Em buscar de um porto seguro Daí deixa eu ver aqui Veio o CD Quem dera ser eu De calça jeans e camiseta Dançando peças caldas na areia Falando aqui que esse aqui Saiu o CD e DVD Videoclipes Muito bem produzido Com cenas Com o pessoal Com modelos desfilando E tal Daquele lado Veio esse CD Aqui que é duplo Gravamos ao vivo E a gente teve uma proposta Do pessoal lá de São João do Oeste Lá de Santa Catarina Gravamos em dia 11 de outubro De 2006 O DVD ao vivo E esse ali então Foi um ponto das emoções Assim que a gente Eu me arrepiei em cima do palco Quando abriram as cortinas Subimos Aquela galera ali na frente Meu Deus Tu flutua Tu fica no ar Assim ó Aqui ó Eu vou mostrar pra vocês Aqui o que vendeu O nosso primeiro CD de ouro Recebemos ele Em 2007 O volume 15 A gente lançou a música Sonhar com você Entrou outra formação Que entrou essa formação aqui E deu sequência Entrou o Cauã E fez história Gravaram a música Motel Disfarçado Que estourou dos momentos Outra música aqui tá Os dois CDs É do Cauã Também a diversão Essa noite eu quero divertir E hoje a gente toca Motel Disfarçado Diversão Quem procura acha Essa noite eu quero ir mais além Eu não devo nada pra ninguém Vamos dar um tempo pra nós dois Que a saudade vem melhor depois Início 2014 Eu acabei voltando Comprei o Grupo Momentos A história que eu fiz na carreira musical Foi no Grupo Momentos O primeiro CD na minha volta Foi esse aqui ó O Léo Bandeira A música Sete Vidas Também que roda muito até hoje Então tem várias músicas que rodaram legal Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo As Sete Vidas Que mais rodou Aí a gente fez duas coletâneas também Nessa época aí né Nasceu o baile de verão também O povo em massa gritou Até o padre ajudou Casa a casa com ela A banda sempre a tocar E o povo sempre a cantar Casa a casa com ela Agora estamos aqui com o Pablo Atual vocalista de Muitos Momentos E ele veio E o Pablo é pé quente né Cara Gravou a primeira música E já deu certo né Aúdio vazado Eu tô bebendo todas Com um trago atrás do outro Mas juro pra você Que dessa vez não vou voltar Não vou, não vou, não vou voltar Não vou, não vou, não vou voltar Pode se pintar de ouro Pedindo e planando E até chorar Não vou, não vou, não vou voltar Não vou, não vou, não vou voltar Pode se pintar de ouro Pedindo e planando E até chorar Essa primeira música aí Graças a Deus né De primeira a gente conseguiu Fazer, rodar Pelos três estados Aqui em São Catarina Paraná e Rio Grande do Sul Alô Pacheco Tô de chaleira Grupo Momentos Eu posso até me aguentem demais Mas pra ela eu não vou voltar Mas pra ela eu não vou voltar Eu não vou voltar Ouvi o áudio seu que vazou Ela gravou em 2018 E 2019 foi que ela evancou assim Rodou muito essa música A gente tinha encaminhado 2020 Era um ano de ouro Mas Angustiado de não poder trabalhar Mas a gente zela Pela nossa saúde Nossa vida Você não imagina a saudade De todos pra sair viajar Pra tocar baile Eu digo assim Hoje é outra era de fazer mídia E hoje ficou mais fácil de fazer um videoclipe Lançar na internet E daí vai pro mundo né Daqui não saio Daqui ninguém me tira Eu vou beber A terra e a litia Daqui não saio Daqui ninguém me tira Enche meu corpo E me faça companhia É Grupo Momentos Daqui não saio Daqui ninguém me tira Bora pro bailão Esse ônibus aqui que a gente tem Ele nos dá estabilidade em viagem Porque esse é a nossa casa ambulante Ele tem ar-condicionado Ele tem camas Ele tem roupeiro Vai todo equipamento Embaixo E em cima a gente então fez a nossa casa Então aqui a gente pode viajar pelo Brasil aí Com conforto Daqui não saio Daqui ninguém me tira Eu vou beber A terra e a litia Fomos em 2018 Fomos pro Mato Grosso O ano passado Mato Grosso do Sul E Brasília Então a gente vai tocar os bailões de chope lá Então assim a gente faz as turnês Brasil lá fora A gente umas duas, três vezes por ano E quando a gente chega no outro estado Eles recebem a gente como se fosse um da família Você lembra aqui E o Jair acho que se não me engano foi em 2019 Que a gente tocou aquele casamento para oito Oito casais Porque eles eram fãs do Grupo Momento Eles queriam a gente Queriam o Grupo Mato Lá em Saudades do Santo Catarino Um abraço pra toda a turma lá Que bom a gente poder fazer parte Da história, da vida das pessoas Através da música E falar de 30 anos de Grupo Momento Cara Eu hoje estou com 25 Então o Grupo Momento é mais velho que eu Grupo Momento de 91 Eu sou de 95 Cara E desde pequeno Já curtia Grupo Momento Já escutava o Marcosu Baila Baila Tá no jeito e no toque Tá no olhar No corpo percorre Quando o Grupo Momento voltar Tá voltando com tudo Com música nova Inclusive com a mesma formação Que quando parou a pandemia Tá voltando Tô voltando com uma música nova Vai ser mais ou menos assim ó Dá uma escapadinha Pra gente se encontrar Dá uma escapadinha Quero te namorar Dá uma escapadinha Tudo pode acontecer Bem escondidinho Quero ficar com você Uma catiaca né Participação especial Do Paulinho Dio Dá uma escapadinha Pra gente se encontrar Dá uma escapadinha Quero te namorar Na escapadinha Tudo pode acontecer Bem escondidinho Quero ficar com você E na escapadinha Tudo pode acontecer